E aí galera, aqui é o Judo Bicho, e mais um vídeo estamos aqui com mais um vídeo de Clash Royale No vídeo de hoje temos aqui dois bols pra abrir, que é o balde mágico e o balde da coroa, ou tô bugado E gente, estamos quase ali no nível 8B ali ó, tô jogando muito sério gente, tô com 3 mil de dinheiro Eu tô quase na arena real aqui ó, que é 2 mil troféus e eu tô com 1.865, cara eu tô jogando muito muito Tá passando um vídeo aí ó, eu consegui aí o espelho, eu comprei lá, tava pra comprar e eu comprei E ele já tá nível 3, e pro pessoal doar aí eu consegui upar E outra carta que eu ganhei também foi o coletor de elixir, e eu acho que eu já tinha mostrado o veneno Se não tá aí eu ganhei ele também, minha peca tá no nível 3, o esqueleto gigante nível 2 E eu ganhei o golem galera, eu não tinha visto ainda e tava até com selo de novo Eu não ia apertar, mas eu apertei agora e perdeu o selo de novo, que pena né Mas, estamos aqui também com a horda de servos level 8, a fúria nível 3 E dá pra upar aqui o relâmpago, mas eu não uso, então só vou gastar E eu já tinha mostrado o cemitério, que eu gravei um vídeo aí e tal Então, eu upei também meu gelo nível 2, eu upei, deixa eu ver aqui, mas eu upei É, só isso eu acho que eu upei, mas temos aí balls pra abrir Bora abrir aqui o ball da coroa primeiro, ver se vem uma lendária, muito dinheiro E bom que eu ganhei o ball mágico aqui no... Uou, tornado, sabia que ia vir E bom que eu ganhei aqui na oficina do construtor, então a gente vai ganhar épicas da oficina do construtor E é, deixa eu pegar o tornado e já colocar no nosso deck maravilhoso Tá aqui ó, tornado Onde a gente coloca, pra ver a gente coloca, onde a gente coloca Eu acho que eu vou colocar no lugar do exército de esqueletos Eu vou fazer uns combos aí com o exército de esqueletos Mas depois eu vejo um deck bacana Beleza pessoal, começou aqui a partida E é, tô jogando aqui com o mono x5 do clã parlante boy E é, bora começar aqui, o cara ele tá com o mago, eu odeio o mago Cara, todo mundo que eu jogo tem mago, mano, vai se ferrar É, é o único problema, mas agora eu tenho o tornado Isso é legal, hein E é, pessoal eu quero upar pro nível 8 Daqui a pouco a gente upa E é, deu merda Deixa eu tacar o tornado pra cá, vem tornado E eu joguei os desafios da estratégia aí com meus colegas Então eu já sei um pouco como funciona o tornado E é, tá com um desafio no histórico Os torneios aí da bruxa sombria Que vai sair daqui a 5 dias Só que a gente pode conseguir o mais rápido possível Então eu quero ver se a gente faz É, maninho Vou gravar mais vídeo de Clash Royale E é Passa um carro aqui na frente, não tem esse problema E o cara tá colhendo a hora que eu tô chegando ali com meus goblins, né Valeu cara, eu te amo Obrigado cara Você ajudou, mudou minha vida Estou muito Nossa, cara Calma amigo O cara ficou pistola ali, tacou tudo Tacou tudo mesmo Tá É, derrotamos uma torre dele ali E é Carrega aí Beleza E ele vai Eu acho que consegui destruir a nossa torre Vai, tira o O corredor dele Boa Vai, 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 vai O príncipe ainda tentou bater nos bichinhos Coitado Vai lá príncipe Vai lá Ah, não deu tempo Não deu tempo E os spawnaram Bora esperar aí os spawnaram Ah, quebrou que bom Isso é bom E é Bora tacar aqui Deixa eu tacar o tornado Beleza Tem uma técnica com o tornado Que a gente consegue ativar a nossa torre É, usando ele Eles vão ser focados pra nossa torre E é Tacar o balãozinho Doi boi nessa E o barril de cobre Só pra dar aquela zoada Porque ninguém gosta de barril de cobre Aí já vai tacar mais flash Quer ver Tô falando Tô falando Tacou ali Bagulhete Vai, vai, vai Boa Deu um daninho aí De boinas Tacar ali Outro barril de goblins E é Opa, opa, opa Amigos Não é agora não Não é agora não, amigos Não é agora que vocês ganham Minha torre, tá Ó, eu tenho flash aqui, amigo Você vai desafiar mesmo? Vai desafiar mesmo? Vai desafiar mesmo Sabia Desafiou Desafiou Quase A gente tem 21 segundos pra defender a nossa torre Não podemos deixar a nossa torre ir embora De tornado que eu vou deixar aqui Não vou usar logo Que droga, que droga, droga, droga Droga, 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 droga Dá pra ganhar a boa do clã Ainda falta fazer as batalhas do clã Ainda não gravei batalha de clã aqui pro canal Mas, é Meu Deus, cara Tô louco ali, mano Minha família é louca E beleza Vamos upar aqui para o level 8 Vou upar qualquer carta aqui Que esteja no nível 5 Aí, ó Um esqueletos Bora upar E a gente já vai para o level 8 Bora ver se vai Bora ver se vai Não, ainda não foi, cara What? Então, bora upar aqui o morteiro Porque ele também é 400 Beleza Beleza E agora a gente vai Quer ver? Boa Aí sim, hein Torneio desbloqueado Torre do Rei Conseguimos mais dano da Torre do Rei Torre da Arena Ô louco Aí sim, mano Aí sim, mano Aí sim E aí, desbloqueamos o torneio E os eventos especiais Tá aqui, ó Do desafio da bruxa sombria Caraca, eu nunca tinha visto Essa imagem aqui Esse jeito Tem como fazer os torneios personalizados Legal 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 Vamos abrir agora o baú Mágico e ver se vem alguma Lendária Veio aqui Ouro Veio Espíritos de Fuego Veio Goblins Esqueletos Zap Cabana de Goblins E balão, né Eu não queria mais É o jeito Estamos ali quase Só falta Cento e Trinta e pouco Cento e trinta e pouco Troféus Não Cento e Treze Cento e dezesseis troféus Pra a gente chegar Na Arena Real Gente Esse foi o vídeo Do Clash Royale Espero que vocês tenham gostado Galera, não tá saindo muito vídeo Mas Pra quem gosta do canal Ver esses videozinhos aqui Obrigado É Mil e trezentos inscritos Cara Obrigado muito Então é isso Um beijo, abraço E fui Goodbye Motherfucker S lose ao e-突o Voço Beijo Outro D 지 Legenda por Sônia Ruberti